Salve, rapaziada! Faltas insanas no FIFA 22 em 4K do Play 5. Já temos aqui o Messi de cara. Será que vai meter aquela? Vamos ver. Toma. Só aquela curva especial, o arco, né, mano? Ó, sobe e cai. E quem é que tomou o gol? Alisson. Por que eu tô rindo, né? Mano, quem acompanha os vídeos aqui do canal de react sabe que o que o Alisson toma gol assim, dessa forma, encobrindo ele, mano, é bizarro. Parece que o Alisson tem algum problema nesse FIFA 22 de tomar gol assim. Ou é coincidência, né? Mas a batida também, eu vou te contar, hein? Batida estilo Ronaldinho Gaúcho naquela Copa de 2002. Só que o Ronaldinho Gaúcho bate com a perna direita, né? E aí é mais bizarro ainda porque a curva vai, tipo, pro outro lado. Tepé. Nossa! Mano, quando a bola vai assim é muito lindo, né, velho? É satisfatório assistir no videogame, mas quando é na vida real mesmo é um absurdo. Olha lá. Que curva, mano. Que goleiro ainda foi bem até. Esse aí não moscou tanto não, mano. De Maria. E? Fiquei chocado com essa por quê? Olha aqui comigo. Acompanha. Mano, eu nunca parei pra treinar falta no FIFA. Eu sei fazer a falta básica, tá? Mas se liga, onde ele botou a mira? Olha, ele botou aqui a mira. E olha que ele fez algum comando que mudou a parada. E olha onde a bola vai. Bizarro. Eu fiquei de cara porque eu tava olhando pra mira. Eu pensei, eu acho que a bola vai pra lá. Mas não, mano. Ela foi pra cá. Ainda pegou na trave e entrou. Que golaço, velho. E o jeito que o Di Maria bate é lindo, né? Ó. Golaço, absurdo, mano. Mas bonito vídeo disparado, na minha opinião, por enquanto. E olha que o do Messi lá foi maravilhoso. Vamos lá. Agora o de balinha, rapaziada. Galera que é fã do de bala agora, prepara, hein? Ó, meteu lá em cima. Toma. A bola chega a dar uma variada antes, né? Olha só. Que isso. Meio que foi perigosa demais essa bola. Ó. Vamos ver agora por trás. Golaço, mano. Bola perigosíssima, venenosa demais. A barreira nem pulou, mas nem adiantava. Nem o goleiro. O goleiro caiu dentro do gol. Bruno Fernandes. Ele pega bem, hein? Vai mandar o nuke ball. Mano, outra que me pegou. Eu jurava que ia no outro lado. Nossa, esse vídeo aqui tá espetacular de cobrança de falta, na moral. Fala vocês, mano. Uma batida bem caprichada, hein? Tá lindo de ver, né? Toda a composição que ele fez no vídeo de câmera, de montagem aqui, ficou bem legal. Os replays. Gostei desse gol aí. Temos agora aqui. Olha. Toma. Aí o goleiro deu uma ajudadinha, vai. Foi o golaço. Ralandinho batendo bem na bola. Tudo bem. Só que, mano... Vamos ver. Eu tive a impressão que o goleiro foi meio lento. Tava no canto do goleiro. Acho que tava pra ter pego, mano. A curva foi coisa de louco, né? Se a gente tivesse uma câmera atrás... Vamos ver. Pera aí. Nossa, foi uma curva absurda. Mas dava pro goleiro ter pego, na moral, mano. O goleiro tava lá. O goleiro tava lá, Ralandinho. Nossa. E sabe o que lembra essa aí? Quem lembra, rapaziada? Copa do Mundo de 2018. A última Copa. O Kroosme tem um gol parecido com a seleção, velho. Só que ele tava mais pra lá ainda, né? O da Copa do Mundo, eu acho que ele pegou aqui assim, ó. Onde eu tô indo com o mouse, mais ou menos. Só que foi parecido com isso aqui. O jeito da bola. Baita golaço. O goleiro tomou por cima, né? Olha lá. Pula direito. Pula mais alto, goleiro. Cross no braço da galera. Parece até o Linger ali, mano. O que o Linger tá fazendo na torcida? Toma. Batida do CR7. É uma batida chapada, só que forte, né, mano? Tipo, ele mescla as duas coisas aqui, tá ligado? Ele mescla a curva e a força. É uma batida chapada. Geralmente a batida chapada não vai tão forte. Mas o CR7 aqui é de outro mundo, né? Tudo bem que é videogame, mas... O CR7 ainda assim é de outro mundo. É esse uniforme do Bayern de Munique, hein? Coisa linda. Temporada passada, mano. Lewandowski. Que golaço, velho. O maluco meteu um três dedo na bola, parece... Foi? Que isso? Ó, vou até parar aqui na hora que ele pegar na bola, mano. Como ele mete um três dedo. Eu pensei que ia pro outro lado. Me enganou. Nossa, moleque. Que gol absurdo. E o Lewandowski tá naquela polêmica. Sai ou não sai, né? Do... Do Bayern de Munique. Toma, então. Que que é isso, mano? Tem uns gols muito pesados nesse vídeo. Uma coisa de louco mesmo. Pô. O Ney agora brincou de bater falta, hein? Rapaz do céu. Que batida, mano. Olha a curva. É a impressão que dá que a bola vai sair do gol, né? Do nada ela volta. Tipo, do... E já era pro goleiro. Adeus. Sonaldinho. Sonaldinho sabe o que faz. Tá arrumando ali as meias. Ó, tá lá no ângulo. Vamos ver onde é que vai a bola. Oxi. Que batida maravilhosa. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não sei eleger qual é a mais bonita desse vídeo. Tem muitas batidas, tipo, lindas. Estilos diferentes de batida na bola. Curvas diferentes. Batidas insanas, de fato. Melhor vídeo que eu já vi de batida... De cobrança de falta do FIFA, mano. 22. Ih, Coutinho. Para tudo. Coutinho. Vai, Coutinho. Toma. Que isso? Virou o Couto. Mano. Ele botou vida na bola, tá ligado? A bola foi venenosa, moleque. Olha. Até um pedacinho de grama eu vou ali. Que isso, maluco? Que golaço, Coutinho. Mano. O videozinho tá muito brabo. Nossa. Agora ele... Ele não bateu da forma chapada, né? Se liga. Ou foi? Parece... Não, acho que bateu mais de peito de pé, mas ele fez assim, ó. É, foi diferente daquela outra do Cristiano. Mas foi linda também, né? Um absurdo... Mano, foi no limite do ângulo, velho. O goleiro não foi mal, mas foi no limite do limite do ângulo. O Maguire, o que você tá fazendo nesse vídeo maravilhoso, Maguire? Por favor, saia. Ih! Nossa, maluco. Eu não tinha visto o gol de falta ainda assim no FIFA, mano. Dessa posição, mano. E olha que da hora, mano. Olha como o Salah tava completamente de lado. Que golaço, maluco. Que golaço, mano. Salazinho maravilhoso. Que golaço. Quem vem agora? Ziet. Tá pertinho. Vai mandar por baixo, será, mano? Estilo Ronaldinho. Também é bonito, hein? Essa batida é surpresa. Ih! Quem tomou o gol? O Alisson, mano. Toma por cima e toma por baixo. Coitado. O Alisson não tá com vida fácil aqui no... Nos vídeos do canal, mano. Impressionante. Mas espero que na Copa do Mundo ele pegue tudo, né, Alisson? Aqui no videogame ele não tem dado sorte. Que isso, mano. Ele encostou na bola. Mas foi uma batida surpresa, né? Rasteiro e forte. É, amigos. Temos um vídeo maravilhoso. E tem que ter gol dele. Nossa, a bola foi... Com uma curva, mano. E uma força... Toma. Que isso. Essa sim pareceu do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002, né? Foi tipo a gente viu do Messi, só que o Messi bate com a perna esquerda. O Ibra aqui, ó. Bate com a perna direita. Tipo o Ronaldinho Gaúcho. E a bola do Ronaldinho Gaúcho, ela fez mais ou menos esse trajeto mesmo. Foi muito parecido, mano. Se botasse ali o Ronaldinho Gaúcho batendo assim, o goleiro da Inglaterra que foi da Copa... Nossa, dava pra recriar o lance lindamente. Lindamente. Acabou o vídeo, mano. Eu vou deixar esse canal aqui na descrição, como eu sempre faço quando eu reajo a um vídeo de outro canal. Maravilhoso, mano. Cobranças de fotos realmente insanas no FIU 22. Eu curti demais. Não sei nem qual é o mais bonito. Se vocês têm a sua preferência aí, comenta aqui, beleza? Ó, draft de hoje tá lindo, hein? Não percam, não percam. Até mais.